Isso é Banda Evidência falando de amor e cantando com a gente, nosso amigo Cleiton do Musicão JM Cara eu não tô legal, preciso de um ombro amigo, tenho que desabafar, sozinho eu não consigo Cara eu tô vendo tudo, seus olhos falam a verdade, ela te abandonou, só te deixou saudade Cara eu já sei que ela tem um novo amor, por isso estou sofrendo essa grande dor, e sem a sua ajuda, juro eu não consigo Cara não se preocupe, isso vai passar, é só questão de tempo pra ela voltar, pedindo um arreco pra ficar contigo E ela vai ligar, ela vai ligar, e ela vai chorar, deixa ela chorar, ela vai implorar, pedindo pra voltar, eu não vou aceitar Você tem que negar, eu juro vou negar, se ela insistir, eu mando se ferrar Ela tem que pagar, por me fazer sofrer, por me fazer chorar Cara eu tô vendo tudo, seus olhos falam a verdade, ela te abandonou, só te deixou saudade Cara eu já sei que ela tem um novo amor, por isso estou sofrendo essa grande dor, e sem a sua ajuda, juro eu não consigo Cara não se preocupe, isso vai passar, é só questão de tempo pra ela voltar, pedindo um arreco pra ficar contigo E ela vai ligar, ela vai ligar, deixa ela chorar, deixa ela chorar, ela vai implorar, pedindo pra voltar, eu não vou aceitar Você tem que negar Você tem que negar, eu juro vou negar, se ela insistir, eu mando se ferrar, ela tem que pagar, por me fazer sofrer, por me fazer chorar E ela vai ligar, ela vai ligar, ela vai ligar, deixa ela chorar, ela vai implorar, pedindo pra voltar, eu não vou aceitar Você tem que negar, eu juro vou negar, se ela insistir, eu mando se ferrar, ela tem que pagar, por me fazer sofrer, por me fazer chorar Você tem que negar, eu juro vou 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 neg